A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos, vamos Acerta aqui, vem Faz essa ganagem Vamos lá, vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai embora, vai embora Vai embora Vamos, olha aí Vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL